E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar de um tema que vocês gostam bastante. Não gostam do tema em si, mas gostam de aprender bastante sobre isso. E é sobre traição. Por que ela ocorre? Infiel por natureza ou por escolha? A primeira coisa que eu tenho que te perguntar é o seguinte. Dentro do contexto, dentro do dia a dia, você acha que uma pessoa que tem autoestima baixa ou que é uma pessoa mais infeliz, ela tem mais chance ou menos chance de te trair? É o seguinte, eles fizeram estudos sobre quais questões levam a uma maior traição. Então a primeira coisa, a primeira dúvida que vocês têm sobre traição é o seguinte. A pessoa me traiu, ou então traiu uma outra ex-namorada, traiu o ex-marido. E agora comigo vai ser diferente? Então tem um estudo que mostra que uma pessoa que traiu em relacionamentos anteriores, ela tem três vezes mais chance de trair nos relacionamentos subsequentes. Ou seja, uma pessoa que traiu no relacionamento de hoje, quando ela for ter novos relacionamentos, ela vai ter três vezes mais chance de trair do que a pessoa que nunca traiu. Existem algumas características que podem predispor. Seria muito fácil se a gente colocasse assim, Ah, é falta de caráter, né? Seria fácil, seria muito mais simplista isso aí. Mas existem alguns fatores que podem predispor à traição. Quais fatores são esses? Anota aí. Baixa autoestima, insatisfação conjugal, e estilo de apego formado na infância. Então sabe aquela pessoa que fala assim pra você, Ah, meus relacionamentos não dão certo. Ah, eu não tenho sorte na vida. Ah, e o mundo não presta. Ah, e mais chance de você se lascar, ficando com uma pessoa dessas. Por quê? Porque isso revela e denota uma baixa autoestima. E se revela e denota uma baixa autoestima, de uma maneira simplista, necessitar de validação externa. E necessitando de validação externa, vai procurar nessa validação em outros lugares. E as pessoas narcísicas e psicopáticas também. Então a traição é uma questão multifatorial. Ela não é uma questão por si, Ah, eu tenho caráter, então eu não traio. Eu não tenho caráter, então eu traio. E assim sucessivamente. Vai, doutor, mas eu achei que o passado não importava. Ué, se o passado não importava, por que pessoas que já traíram anteriormente têm três vezes mais predisposição a traírem nos relacionamentos próximos? Lembra que eu sempre falei pra você que passado importa? Parece que eu tinha razão. E dentro desse contexto, o que fazer pra gente poder evitar uma traição? Traição pode ser um padrão repetitivo? Deixa eu te explicar um negócio. Toda pessoa que faz algumas coisas, faz porque tem que fazer de alguma forma. O que eu tô te falando com isso? Não é sobre traição, é sobre hábitos, sobre a vida. Nós todos fazemos as coisas repetidas vezes. Se você se alimenta mal, provavelmente você se alimenta mal repetidas vezes. Se você não vai na academia, provavelmente você não vai repetidas vezes. Se você vai, vai repetidas vezes. As pessoas mudam. Mas você precisa entendê-las como elas são. Se é multifatorial, em alguns casos, o passado não importa. É, tipo, nas exceções. Existe um estudo que mostra que se a pessoa traiu nesse relacionamento, ela tem três vezes mais propensão a trair nos próximos relacionamentos. Agora, é óbvio, teve gente que traiu nesse relacionamento, traiu em outro e nunca mais traiu. Teve, gente. Só que a gente precisa apresentar fatos concretos. Então, claro, se a insatisfação da pessoa é com aquela pessoa, só com aquilo, tudo, não sei o que tal, em alguns casos, o passado não importa. Mas a gente precisa entender o contexto. E os seres humanos, via de regra, só pensam neles. Então, a pessoa, ela tenta mudar, não é porque ela gosta de você, não é porque ela tem um apreço a você. Por que o traidor só tenta mudar quando perde? Porque quem perdeu foi ele. Ele foi pego, ele foi descoberto e tudo mais. Então, o que acontece? Ele tenta mudar porque ele perdeu. A partir do momento que ele começa a perceber que ele tem de novo tudo o que ele tem e ele ainda pode, teoricamente, fazer isso que ele está fazendo, ele faz. Então, qual que é a única forma das pessoas mudarem seus maus comportamentos? Elas percebendo que os seus maus comportamentos levam a perdas para elas. O dia que você começa a mostrar para as pessoas que quem está perdendo é só e somente só essa pessoa, ela para de agir de maneira errada com os outros. Tudo o que você precisa fazer com o ser humano comum é mostrar para ele que caso ele faça alguma coisa errada, o prejuízo, o problema, quem vai assumir é ele. Na traição não é diferente. Eu tenho casos de consultório, então, entram pessoas lá e falam assim, ai, porque a vida é difícil. Aí eu falo, é, a vida é difícil? A pessoa fala, é. Aí eu falo, então me conta a sua vida. Aí a pessoa começa, por que minha filha teve filho? Por que não sou o quê? Por que pererê? Por que parará? Eu falo, não, mas da onde você tirou que a vida é difícil? Ah, porque eu tenho que ajudar um, tem que... Não, então a vida não é difícil, é que você está cuidando da vida dos outros. Deixa eu te explicar um negócio, até sobre paternidade, maternidade, qualquer coisa que te circunde. Se sua filha teve filho, quem tem que criar, quem tem que cuidar, quem tem que ter o dinheiro, quem tem que se virar é ela. Se você não mostrar para as pessoas que a consequência daquilo que elas fazem, elas terão que carregar, sabe o que ela faz? Outro filho, porque está tranquilo. A visão que ela tem sobre filho é que tem que fazer. Se você for lá e pegar todas as partes ruins, ela faz outra. Traição é a mesma coisa. E todas as circunstâncias que circundam a gente é a mesma coisa. A gente precisa dar a responsabilidade, a perda, o ônus e o bônus das consequências daquilo que a pessoa quis. O maior problema do ser humano atual é que ele é irresponsável e acha que as outras pessoas têm obrigação com ele. E aí é como se a pessoa estivesse te traindo e achasse que ainda você tem a obrigação de ficar com essa pessoa, manter essa pessoa. Aí eu falo para os pacientes, a vida não é difícil, ela é fácil para caramba. O problema é que você cuida da vida dos outros. Eu também, se eu pegar uns cinco problemáticos e levar nas minhas costas, vai ser muito difícil conviver com isso. Aí o paciente fala, nossa, verdade. Então a traição, como todo e qualquer mecanismo humano, ela precisa ser colocada onde o traidor perca e só e somente só ele perca. Você não pode reclamar de uma traição se reiterada às vezes seu parceiro te trai e você não faz nada para que isso mude. A culpa é tua. E inclusive você não está ensinando bem as pessoas a lidarem com as coisas na vida. Então a gente precisa entender os seres humanos e como eles agem e como eles funcionam. Dentro desse contexto, você vai trabalhando isso aí. Como que eu posso identificar se um relacionamento é mais propício à traição? Tem alguns fatores que levam à traição. Um deles é o quê? Baixa autoestima do parceiro. Se essa pessoa traiu já algumas vezes anteriormente. Se essa pessoa não tem uma boa conexão física e ou sexual. Se a comunicação do casal não é boa. Deixa eu te explicar um negócio. A gente não preserva a nossa família. A gente não preserva nossos cônjuges. A gente não os preserva. Se você é casado, se você tem um relacionamento sério, você não tem que ficar colocando outras pessoas dentro da tua casa. Outras pessoas dentro dos teus relacionamentos. Vocês acham que a traição vai ser pela Angelina Jolie lá de Hollywood. Isso nunca vai acontecer. A relação de traição sempre vai ser pela cunhada. Sempre vai ser por uma amiga, por um amigo, por um colega de trabalho. Ninguém começa traindo. Ah, foi lá, foi para um motel. Não tem como. Não é assim que a banda toca. Precisa ter abertura para isso. Por isso que eu falo que o maior problema está em nós. Que nós ficamos conversando fiado com as pessoas, perdendo tempo com as pessoas. E depois dá tudo errado e fala, eu não mereço isso, merece. Ah, mas é a melhor amiga. O bom do melhor amigo é que muitas das vezes ele quer ser você. Aí ele pega tudo que é seu. Cuidado. Foi sair só com o relacionamento. Que bom. Tem gente que pega o dinheiro também. Isso aí chama alter ego. Sabe qual o problema da maioria dos relacionamentos? Ao invés de vocês se relacionarem entre si, vocês estão se relacionando entre os outros. Se você casou com uma pessoa, passa o final de semana com ela. Você não gosta dela, caramba. Vai viajar? Viaja com ela. A mania de viajar com todo mundo e fazer festinha com todo mundo. Você parece um bando de criança na escola que juntava 25 e ficava lá. O ser humano maduro, ele não é cercado de um milhão de amigos. Isso é coisa de universitário, gente. Um ser humano adulto, um ser humano maduro, ele tem responsabilidade, ele tem trabalho, ele tem um monte de coisa para fazer. A gente precisa selecionar com quem a gente converse mais do que isso. O tempo que a gente gasta com esse tipo de gente. O amor e o carinho, ele está baseado no convívio e no fazer pela pessoa. Quer que eu te prove? Já viu casal de pessoas velhinhas? Pessoas velhinhas, elas veem lá o parceiro, ele já não está mais bonito como com os 18 anos, como quando eles se conheceram. Concorda? E por que eles têm um carinho muito grande um pelo outro? Porque o carinho, porque o amor está em fazer pelo outro. Toda vez que você se dedica a algo de verdade, você ama a coisa. Pode perceber. E às vezes, no início, você nem gostava. Pode ser uma profissão. E aí, o que acontece dentro do contexto? A gente tem que perder tempo na nossa vida, de verdade. Você tem que perder tempo na sua vida para se dedicar ao outro. Porque isso vai fazer com que dentro de você surja um amor. E você também tem que deixar essa pessoa fazer por você. E aí, você vê muito o problema dentro dos contextos familiares, o problema do porquê. Muitas das vezes, a vida de pessoas abastadas financeiramente tem dado errado também. E a gente vive muito nesse momento de situações e circunstâncias efêmeras líquidas. Porque líquido ainda você consegue pegar, né? Mesmo que escorra os dedos. Nós vivemos numa geração gasosa mesmo. É fumaça. É tudo fumaça, né? Nessa visão do feminismo, ai, é brega, é cringe, homem, abre a porta. homem paga a conta tudo isso. Deixa a pessoa bem tranquilona na dela sem assumir nenhuma responsabilidade com você, sem precisar de nada. Dá só o sexo para ela. Isso. Vai lá. E aí, você pode ver uma geração de pessoas frustradas emocionalmente, uma geração de pessoas falidas sentimentalmente, porque não sabem deixar o outro se exercitar e fazer por elas. E muitas das vezes nem elas fazem por elas. É preciso que a gente entenda que as pessoas querem ser funcionais e querem, de fato, fazerem por nós. Só que aí, você pega o tempo que você tem para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua namorada, para o seu namorado fazer lá algo para você e fica indo em festinha e deixa uma outra pessoa fazer por você quando você não faz para outra pessoa. Ah, vou dar uma carona, né, para o vizinho. Coitado, não tem carro. E aí, começa o problema. Ah, mas o que tem eu levar ela, amor? Não tem problema, ela não tem carro, eu vou ajudar. Ah, mas a vizinha está precisando. Isso, está indo bem. Muito bem. Por qual motivo uma pessoa que não gosta de outra fica num relacionamento dizendo que a pessoa faz tudo para ela? É porque é sempre bom ter um trouxa, uma trouxa, ué, qual a dúvida? Se você faz tudo para a pessoa e ela não tem responsabilidade com nada, ué, está ótimo, melhor coisa do mundo. A pessoa tem responsabilidade com você? Não. Você faz tudo para ela? Faz, ué, que bom, melhor coisa do mundo. Você ter direito e não ter dever. Brasileiro ama isso, inclusive. Ué, tem coisa melhor e você ainda acha que o problema é do outro, sabe assim? é super confortável, gente, pelo amor de Deus. Qual que é a dúvida sobre isso? Até você ficaria nessa circunstância. Agora, a pergunta mais importante desse contexto todo é por que você fica? Não é porque a pessoa fica, porque para ela é confortável ficar. É o por que você faz isso pela pessoa. Quem está errado aí é você. Toda relação, ela tem que vir com um princípio chamado ganha, ganha. Ah, então fica porque tem gente que fica na esperança do outro mudar. fica porque tem carência e falta de amor próprio. Fica por baixa autoestima. Então vai se tratar, caramba. Senão, você vai sair desse e entrar no igualzinho. Sabe por quê? O problema está em você. E quando a gente coloca um basta, a pessoa percebe depois que um tempo ela volta a ser o que ela era. Existe um negócio chamado true nature. A verdadeira natureza é aquilo que o ser humano é. Lembra do início da live que eu falei que os seres humanos, eles pensam só neles? Então, quando você colocou um basta, quem que ia perder? Essa pessoa, quando ele viu que não ia perder mais, ele volta a ser quem ele era. True nature, verdadeira natureza. Deixa eu te explicar um negócio, você não tem que consertar ninguém. Você não veio na vida, não é a tua missão de mundo consertar alguém, sabia disso? Sua missão de mundo é fazer o teu melhor. E se você estiver perto de pessoas que são problemáticas, você não vai conseguir fazer o teu melhor. se você estiver perto de pessoas que não conseguem te dar saúde, estabilidade mental, que não conseguem ser boas, você não vai fazer o teu melhor. E aí, você vai ser um ser humano medíocre. Sendo um ser humano medíocre, você não vai ter um bom faturamento. E não tendo um bom faturamento, você vai ter uma vida muito ruim. Você está aqui para iluminar a pessoa, você está aqui para fazer o teu melhor, mas o teu melhor precisa ser cercado de pessoas que também vão fazer o melhor delas. porque se a sua cabeça não estiver aguentando, você não faz nada decente. E você veio aqui para ser um bom trabalhador, para ser uma pessoa maravilhosa, para ser uma pessoa feliz, para ser uma pessoa incrível, só que você fica se juntando com um bando de tranqueira e vira uma tranqueira e vira um tranqueira igual. Não porque você é tranqueira, que você foi lá, que você traiu, não é isso. Mas você fica uma pessoa ranzinza, você fica uma pessoa chata, você fica difícil de lidar. Tudo para você é problema porque sua vida virou um problema em tudo. Sendo que tem um ser humano incrível aí dentro. Dá para ser rico, dá para ser feliz, dá para ser bonita, só que você pega seu dinheiro para dar para filho, que foi fazer filho. O que você tem com isso? Aí falar, a vida é ruim. É ruim, você faz da sua vida, que era para ser incrível e boa ruim. A vida tem que ficar ruim, é uma questão de merecimento. Só acontece na nossa vida aquilo que a gente merece. Ah, eu quero ser seu amigo. Lógico. Tá bom, então. Você vai me dar o que de bom? E eu vou te dar o que de bom? Não é dinheiro, não. É paz mesmo. Até porque paz não compra dinheiro. Outra coisa, viva no débito. Sabe qual é o melhor jeito de viver na vida? No débito. Sabe o que é viver no débito? Não coloca muita coisa na expectativa do futuro, não. Faz um pouco para a pessoa e vê se ela corresponde. Se ela não corresponder, está tudo certo. Ela tem um jeito dela de pensar e está tudo bem. A mania de colocar mais em quem não correspondeu para ver se a pessoa corresponde, para ver se a pessoa corresponde. Daqui a pouco você está se endividando emocionalmente. Ah, mas eu fui enganado. não foi nada. Olha as ações das pessoas. Olha para o passado. Ah, mas a pessoa pode ter mudado. Pode não ter mudado também. Olha as ações das pessoas. Eu vejo as pessoas falando assim, por que eu convivo com o narcisista? Por que eu convivo com isso? Eu convivo com aquilo. Aí eu falo, você é um problema. Aí a pessoa fica chateada, fica puta, xinga. Às vezes, comentários da internet. Eu não vejo pessoas tóxicas, sabe por quê? No primeiro sinal, eu afasto a pessoa de qualquer circunstância da minha vida. Logo, eu não vivo. Se eu vivesse cercado de pessoas tóxicas, eu seria uma pessoa tóxica também. Qual é a dúvida? Se você todo dia está cercado de pessoas que falam português, o que você vai falar no final da sua história? Português, né? Eu só ando com pessoas felizes, prósperas, bem-sucedidas. E ser bem-sucedido não é ser rico, não. Rico, ele vai ficar no futuro. Bem-sucedido é uma pessoa que faz o bem. Todo ser humano incrível e que sabe se colocar nos lugares, devagarzinho vai organizando. E eu não ando mais com gente que não é bem-sucedida. Alguma das vezes é meio duro ouvir isso ou ouvir aquilo, mas o intuito disso tudo é que vocês sejam seres humanos incríveis, vivam em paz e vivam felizes. Você merece muito mais. Eu jamais viria aqui e fazer você perder seu tempo. Valeu? Tamo junto. Até. Tchau, tchau, tchau.